Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Criar leis para permitir que obras protegidas por direito autoral sejam reproduzidas e distribuídas em formatos acessíveis, como o braile e o audiolivro, é o que prevê o Tratado de Marrakech. O Brasil é o 13º país a assinar o acordo, que entrou em vigor no dia 30 de setembro. Moisés é deficiente visual. Para superar a falta de acessibilidade a livros, ele conta que fazia adaptações por conta própria. Para eu ter acesso, eu necessitava sempre do auxílio de pessoas que liam os livros para mim. E durante o estudo universitário e pós-graduação, eu me socorri de recursos tecnológicos, como o scanner, que eu digitalizava os meus livros em tinta, impressos, em papel, para que depois eu mesmo fizesse uma correção, porque a conversão do OCR nem sempre era muito boa. Hoje no Brasil vivem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. Os dados são do último censo do IBGE. Mesmo assim, de acordo com a União Mundial de Cegos, menos de 10% dos livros estão disponíveis para esse público. Para mudar essa realidade, foi criado o Tratado de Marrakech. O objetivo é ampliar o acesso às obras para pessoas com deficiência visual ou dificuldades para ler texto impresso. Ele disponibiliza o acervo não só produzido dentro do país, mas todo o acervo produzido naqueles outros países que já integram o Tratado de Marrakech. Então, imediatamente, estará à disposição das pessoas com deficiência os acervos de livros acessíveis de todos os países integrantes do tratado. O Brasil, que já tinha essa preocupação com a questão da acessibilidade, dos textos, dos materiais impressos, ajuda a confeccionar um documento que vai pautar outros países, chamar atenção para esse tema e também trazer para a consciência nacional, para esse diálogo com o campo do livro e da leitura, essa possibilidade de ampliação. Até o próximo dia 16 de outubro, quem estiver no Rio de Janeiro vai poder aproveitar o Festival de Cinema do Rio. São 250 filmes de mais de 60 países. Os locais de exibição estão por toda a cidade. Palestras e workshops fazem parte da programação, que conta também com investimentos da Petrobras e apoio do BNDES e do Ministério da Cultura. Cultura a céu aberto na cidade do Rio de Janeiro. No último final de semana, quem passou pela zona portuária, no centro da capital fluminense, pôde conferir de graça a programação de mais uma edição do Festival de Cinema do Rio. Eu acho uma boa ter isso aí sempre. Sempre é bom ter no final de semana, principalmente, para todo mundo vir aqui, as famílias, as crianças. Esta é a 18ª edição do Festival de Cinema do Rio, mas é a primeira vez que os filmes são exibidos aqui na Praça Mauá. O evento é mais uma atração do Porto Maravilha, que tem ganhado várias atrações culturais desde que começou a ser revitalizado. A Petrobras é uma das apoiadoras de eventos. Só no ano passado, 90 milhões de reais foram investidos pela empresa em projetos culturais. A Petrobras é, historicamente, uma das maiores apoiadoras da cultura brasileira. A gente investe bastante recursos, porque a gente realmente tem um compromisso. Está no DNA da companhia esse compromisso com a cultura brasileira. Hoje a gente tem em carteira histórica mais de 600 filmes patrocinados. E, além disso, a gente investe muito nos festivais de cinema no Brasil. Tropas brasileiras prestam auxílio à população do Haiti, onde cidades foram arrasadas pelo furacão Métel. Fuzileiros navais do Brasil já chegaram aos locais mais afetados. O pedido de apoio foi feito pela Organização das Nações Unidas. O furacão Métel passou pelo Haiti de forma avassaladora. A velocidade do vento passou de 240 quilômetros por hora. A Força da Água fez várias pontes desabar, isolando os acessos ao interior do país. A grande dificuldade da ONU e das Forças Armadas brasileiras é chegar aos locais mais isolados, onde estão pessoas feridas, que perderam casas e estão sem alimentos. O efetivo brasileiro da Força de Paz da ONU, que atua no Haiti, realizou ações de apoio à população que foi atingida. E a Organização das Nações Unidas pediu reforço e o apoio das tropas brasileiras para as áreas mais destruídas do Haiti. As cidades ficam a mais de 200 quilômetros de carro da capital, onde fica a base do Brasil atualmente. A operação internacional é liderada pelo Brasil e tem o maior contingente de tropas, com 850 soldados. Estimativas da agência de notícias Reuters indicam que mil pessoas morreram no Haiti com o furacão Métel. Já o número oficial da Defesa Civil é de 336 pessoas mortas. Mas a contagem é mais lenta porque as autoridades precisam visitar as vilas para confirmar os números. De acordo com a ONU, 1,4 milhão de pessoas precisam de ajuda humanitária no país. Vai viajar para fora do país? A Receita Federal disponibiliza em sua página na internet um guia rápido para mostrar o que pode ser trazido para o país, o que deve ser declarado e o que é proibido. É o Guia do Viajante que conta ainda com o passo a passo de como declarar bens e valores. O material está disponível também em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. É preciso ficar atento às regras de bagagens e saber os limites de isenção para evitar os problemas. Para mais informações sobre o Guia do Viajante, acesse receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.